É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião. Hoje é domingo, não é dia de vídeo de análise, porém, ontem teve uma luta, onde quem participou, ele falou de MMA, quem participou foi o meu primeiro professor, que foi o furacão, que é o Cristiano Machado. Ele não está no Brasil, ele está fora do Brasil, certo? E eu vou trazer aqui para vocês, para vocês conhecerem ele no mundo do MMA, tá bom? Eu vou botar aqui o vídeo, fiz um pequeno trecho, porque o vídeo é meio longo, então eu fiz algumas pequenas edições, mas a luta está completa, certo? Vou soltar aqui, para a gente dar uma acompanhada. Aqui é a chegada dele, o furacão é esse de blusa preta e careca. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o papiado de Cristiano Machado, o furacão! Estava pedindo dentro de capoeira. O Furacão, o chamador, com um grande aplauso, pela minha outra mão, ele entrando aí no octógono ele é alto tem um metro e oitenta e quatro oitenta e seis alguma coisa assim né bem alto esse é o oponente dele tá bom observa que tem umas músicas que são meio inglês aí alguma coisa espanhol é o outro lutador é o Jairo pronto não sei se é assim sim e se pronuncia né e se cumprimentaram vai começar a luta ele tá falando a hora do show é a hora do show o narrador né falou é hora do show começou o furacão é o careca tá gente outro é o outro lutador que eu já esqueci o nome é apesar dele ser capoeirista ele não usa muita capoeira é mas a capoeira ajudou ele a desenvolver nas outras lutas e ele usa a base do MMA mesmo e deu um martelo ali que não pegou né e não deu a distância certa defendeu ali dois socos o outro deu deu um chute frontal né uma benção só que aí acertou acertou de raspão né a genitália não pegou em cheio não o outro se recuperou já olha o outro parece que não tem muita noção de chute né ele é mais soco e o soco entrou e pronto nocaute um soco e caiu e derrubou ele foi lá dar uma olhada aí aí o juiz pede para ele se afastar ali né ele tá com a joelheira tá gente ele tem problema no joelho acho que é coisa de capoeirista né capoeirista no geral tem também tem problema no joelho ele ainda tem problema nesse joelho o juiz está ali vendo ali como é que o cara tá o cara já conseguiu ficar em pé agora a hora de anunciar a vitória os dois se cumprimentam muito respeito lá entre os lutadores né isso é que eu gosto nas artes marciais entendeu bom eu não falo espanhol mas eu acho que ele quer dizer que o huracão não está morto né porque ele já está com idade avançada já tem 44 anos e acho que para lutador de MMA eles têm que ter um pouco menos de idade que isso né bom esse aí para quem não conhece tá foi o professor de capoeira que eu iniciei né quem viu alguns vídeos meus né falando sobre minha história né quem foi meu primeiro professor foi ele né eu comecei capoeira vendo ele sempre um bom capoeirista né apesar de ele ser grande ele teria que ser lento mas não ele sempre foi rápido você fez movimentos aéreos muito complexos de ser feito né então de lá da onde a gente via né de onde a gente via a roda né é um lugar um pouquinho mais alto e vem aquele cara grandão fazendo os movimentos rápido voando literalmente né no alto e ele tinha muitos alunos lá e eu lembro que um bom tempo quando a gente treinava lá no quintal dele quintal cheio de barro vermelho que a gente treinava salto às vezes a gente fazia jogo lá e jogava no chão derrubava outro né nesse tempo eu lembro que ele já era muito vidrado e no tempo era vale tudo ele tinha vários no tempo era fita né várias fitas de vale tudo ele assistia aqui e falava um dia eu vou tá lá e hoje ele tá lá certo então uma das coisas que eu aprendi com ele é que se você quer alguma coisa você tem que lutar pela aqui você tem que se dedicar aquilo até você conseguir ele correu atrás do que ele queria e hoje ele tá lá né lutando MMA tá bom então pessoal é isso aí que vocês acharam da luta foi um pouco rápida né é ele não utilizou muitas técnicas de capoeira em alguns outros vídeos né mais antigos dele ele ainda dá alguns é um pisão rodado que ele tinha um pisão rodado muito bom na roda de capoeira ele usava isso muito aí também nas lutas dele né então deixa aí que vocês acharam né vídeo de hoje vai ficando por aqui e até o próximo